A amarela Qual é a tua cor favorita? A da minha mamãe Qual é a tua cor favorita? E a da tua mamãe? Preta A minha cor favorita é preta? Qual é a minha cor favorita? A amarela E o teu pai? Qual é a cor favorita do teu pai? A cor verde Verde? Sim Eu acho que o papai tem calça de verde E eu acho que o teu papai gosta da cor azul Aqui Deixa eu ver Aham, essa é a cor azul Essa é a cor azul Eu acho que tu tá vestido com cor azul também Essa é a calça Isso é uma calça? Sim É uma calça curta Ah, é uma calça curta, claro É um shorts É um shorts É mesmo Isso é uma calça curta, claro